Querida irmãs, queridos irmãos, companheiros espíritas, encarnados e desencarnados, amigos que nos ouvem pela emissora da Fraternidade, a Rádio Rio de Janeiro, que nos acompanham pela internet, aos organizadores deste encontro, o meu muito obrigado pela lembrança e pelo convite para que eu aqui pudesse estar trazendo também a minha pequena contribuição. Saúdo a minha querida Sueli Caldas Schubert, amiga muito cara ao coração, a Nádia do Porto Vale, pelos anos de dedicação à doutrina, à filosofia espírita, à divulgação dessa mensagem libertadora. Saúdo à Natasha pela sua sensibilidade, pelo senso estético e por essa contribuição maravilhosa no campo da música. Ao nosso querido André Trigueiro, que estará conosco na Par da Tarde. E vamos, então, conversar um pouco sobre a visão pedagógica, seara educativa no pensamento e na ação de Léon Denis. Obviamente que é um recorte, é um olhar. Não se trata do estado da arte, porque não temos a pretensão de apresentar tudo o quanto Léon Denis tenha escrito e tenha feito na seara educativa. Mas vale a pena também fazer aqui algumas inconfidências. Tomei contato com o nome de Léon Denis através da obra de Dona Ivone do Amaral Pereira, que morou durante muito tempo no bairro de Piedade, que frequentou o Centro Espírita Léon Denis. E, lendo Ivone Pereira, nós vamos descobrir que a obra Memórias de um Suicida, que era uma obra literária inicialmente, nos relatos do espírito Camilo, posteriormente teve uma feição doutrinária, graças à intervenção do espírito Léon Denis, como disse muito bem Luzia, ele afirma em suas obras que, se evocado fosse, e tendo a possibilidade de vir, intervir, socorrer, amparar, agregar algo das suas experiências e dos seus conhecimentos àquele que o estivesse evocando, Dona Ivone fez o mesmo, porque Dona Ivone chegou a evangelizar, salvo engano, na cidade de Juiz de Fora, quando lá esteve, residindo por um tempo relativamente curto, e Dona Ivone afirma que evangelizava-se utilizando das obras de Léon Denis, obras densas, algumas delas complexas, complexas não no sentido de difíceis. A palavra complexo vem de uma expressão latina, complexos, aquilo que foi tecido junto. Então nós encontramos, nos livros de Léon Denis, esses vários caminhos que Luzia citou muito bem no início, permitindo-nos um aprofundamento, permitindo-nos voos nos mais diferentes campos do conhecimento. E Dona Ivone afirma que chegou a evangelizar crianças e jovens se utilizando desse rico e farto material que estão nas obras desse grande poeta, desse grande amigo francês. Mais tarde também, publicando o livro que saiu agora no mês de novembro, em parceria com o médium Divaldo Pereira Franco, intitulado Cartas de Ivone, tivemos a preocupação de colocar nesta obra da editora Leal, no início de cada carta de Ivone Pereira, e são mais de 20 cartas que permaneceram guardadas nos arquivos pessoais de Divaldo, não sentia necessidade de divulgá-las, não via nenhuma importância maior, mas nos franqueou a possibilidade de acesso ao seu arquivo. E, tomando contato com essas cartas, nós encontramos várias referências de Ivone a León Denis. Por isso, resolvemos, no início de cada carta, colocar uma epígrafe retirada das obras de León. Cada carta começa com uma menção a um pequeno trecho e a uma obra de León Denis, justamente com o intuito de fazer com que os leitores ávidos pela intimidade de Ivone Pereira e da sua relação com o médium de Valdo Franco se remetessem a León Denis, que, segundo a própria Ivone, no livro A Luz do Consolador, que é uma coletânea de artigos publicados pela Federação Espírita Brasileira, León Denis é o grande esquecido, é o grande desconhecido do público espírita tão ávido por modismos, por informações novas e por passatempos que nos distanciam de um estudo mais sério e aprofundado do pensamento de Allan Kardec e dos Espíritos superiores. Então, ela diz que ele é o grande desconhecido. Certamente não é por aqueles que estão no centro espírita León Denis e se dedicam ao estudo de suas obras, ao conhecimento de aspectos da vida e do trabalho deste patrono espiritual do centro espírita León Denis. Ivone também dirá que León Denis dá esta feição doutrinária ao Memórias de um Suicida, que o Espírito não tinha nem a intenção de escrever um livro. Possivelmente, os mentores que permitiram o acesso dele à Ivone já sabiam de antemão, já anteviam a possibilidade deste livro vir a lume, livro extremamente necessário na nossa estante, nas nossas reflexões, nos nossos estudos. A própria Ivone, em determinado momento, também foi perseguida, também teve dificuldades de ser aceita em algumas casas e no próprio movimento espírita. E, numa dessas cartas, ela faz uma referência ao centro espírita León Denis. faz a sua sobrinha, Elisabeth Operti, afirmando, inclusive, que ela ia se casar com um bom moço, que foi um grande trabalhador da casa de León Denis, o Mauro Operti, e menciona que era uma casa muito séria, que primava pelo estudo da codificação espírita. Ela se referia ao centro espírita León Denis. E, num período muito difícil da vida do médium Divaldo Pereira Franco, quando ele é alvo de uma perseguição e de injúrias e de difamações, quem esteve ao lado de Divaldo dentre alguns amigos e um desses amigos ou amiga se encontra aqui, que é a dona Sueli, dona Ivone recebe uma mensagem do espírito León Denis para Divaldo, afirmando, inclusive, que, naquela época, nos anos 50, um dos espíritos, um dos, que o inspirava era também León Denis. Divaldo vai receber cerca de 15 a 16 mensagens do espírito León Denis ao longo de sua vida, mensagens esparsas pelos diferentes livros mediúnicos já publicados. E, ao mesmo tempo, León Denis vem dizer a ele o seguinte, meu filho, não procure, se desejas a minha companhia e a minha inspiração, as novidades, porque me atenho mais aos temas clássicos. Gosto muito de abordar a temática espírita estabelecida, escrita, nos livros de Allan Kardec. E Ivone também se refere a León Denis como um espírito extremamente discreto, que foge dos holofotes, que não busca nenhum tipo de publicidade ou autopromoção, que ele já era assim em vida e continua sendo assim no mundo espiritual, nas tarefas que realiza, junto a diferentes trabalhadores e nos mais diferentes centros onde ele, obviamente, atua. Vale dizer que León Denis propagou o espiritismo por cerca de 50 anos, que era também bem-humorado, contava anedotas, a semelhança de Kardec, que, segundo Pierre Gaetan Lemarie, depois de conversar sobre os assuntos mais complexos da doutrina, quando recebia os amigos para jantar em sua casa, León Denis narrava, contava ditos gauleses, fazendo com que os seus convidados rissem. Os que conviveram de perto com Chico e tiveram a oportunidade de conviver com Divaldo, sabem o quanto esses médiuns Chico foi, Divaldo é, extremamente bem-humorado. E a gente ri muito porque a gente espera só revelações, assuntos graves e encontramos uma amenidade, uma suavidade. parece que aquela pessoa nunca falou de espiritismo, porque é uma alegria, é uma descontração, são assuntos do dia a dia, são amenidades que, obviamente, fazem com que modifiquemos o nosso olhar sobre esses grandes medianeiros, embora todo o trabalho, toda a renúncia, todo o sacrifício. Me chama também, particularmente, atenção o fato de Léon Denis ter fundado bibliotecas públicas, porque, sendo um amante do livro, queria difundir a cultura, queria que as pessoas tivessem acesso ao livro, às informações. Por isso, vai fundar bibliotecas públicas e vai primar boa parte do tempo de sua vida pelo ensino laico, desejando que a educação estivesse liberta de influências de cunho religioso. Mais tarde, porém, ele falará até da possibilidade do espiritismo ser estudado nas escolas, mudando um pouco o eixo das suas reflexões. Foi dito também, pela nossa Luzia, que ele é, de fato, o verdadeiro continuador de Allan Kardec. É óbvio que existem inúmeros continuadores. O Alassi Leal Rodrigues, espírita de São Paulo, já desencarnado, e também autor do prefácio desta primeira edição do livro León Denis na Intimidade para a Língua Portuguesa, antes da tradução e publicação do Centro Espírita León Denis, vai dizer que muitos afirmavam que Flamarion seria o continuador de Kardec. Mas o Alassi vai dizer que Flamarion era por demais aclamado, aplaudido, muito célebre, extremamente contemplativo. Que Gabriel Delany, filho de Alexandre Delany, amigo de Kardec, dedicou-se à ciência, publicando em torno de nove livros, todos muito bons, e que merecem também, da nossa parte, leitura, estudo, reflexão, não apenas por ser um contemporâneo de Kardec, póstero a Kardec, o menino Gabriel Delany era pegado no colo por Kardec, porque havia uma intimidade grande entre o codificador e o pai de Gabriel, mas que ele não seria exatamente, não teria o perfil, os predicados para ser esse primeiro grande continuador. É óbvio que sua esposa foi sua continuadora na Sociedade Parisiense de Estudos de Espíritas, que depois tinha um outro nome. É óbvio que Pierre Gaetan Lemarie também o foi. Mas Léon Denis, segundo Wallace, a ele estava destinada a tarefa de falar aos corações, não apenas sensibilizar as inteligências, não apenas ensejar reflexões filosóficas científicas e nos mais diferentes campos do conhecimento. Caberia a Denis falar ao coração de forma clara, de forma objetiva e, ao mesmo tempo, extremamente eloquente, poética? Então, nós vemos Denis se dedicando ao livro, Denis se dedicando às palestras, Denis se dedicando à fundação de bibliotecas públicas, teve também um ensaio na maçonaria, mas a sua vida é pautada na educação. Podemos encontrar psicologia, arte, antropologia, história nas suas obras, mas, a mim, quero crer que, por força do hábito do cachimbo, embora eu não fume, eu encontro muita pedagogia e encontro muita psicologia, porque tem a ver com a minha área de formação, então o olhar já vai buscando essas pérolas. E nós vamos encontrar, Leão Denis afirmando, por favor, passa aí o primeiro slide, o companheiro que está na técnica, lá no problema do ser, uma frase que caberia perfeitamente para os dias de hoje. Está lá, Denis afirmando, vivemos em tempos de crise, para que as inteligências se abram às novas verdades, para que os corações falem, serão necessários avisos ruidosos, serão precisas as duras lições da adversidade, conheceremos dias sombrios e períodos difíceis, a desgraça aproximará os homens, só a dor verdadeiramente lhes faz sentir que são irmãos. parece que foi escrito hoje, que está publicado no jornal O Globo, na Folha de São Paulo, mas é um livro do século passado. Como Leão Denis permanece atual? Como é possível entender melhor Kardec? Primeiro lendo Kardec, estudando Kardec, mas também através das obras desse grande amigo que chega da França, o nosso querido Leão Denis. Quando pensamos neste assunto crise, nos recordamos que a palavra crise, ela tem uma etimologia no sânscrito e uma etimologia latina que vem de kir, ou cri, que nos remete a crisol, e crisol nos faz pensar num cadinho. Eu sempre, quando lia a palavra cadinho nas obras de Chico Xavier, eu pensava, isso deve ser um equívoco na filtragem, deve ser uma coisa de mineiro. Vamos tomar um cadinho de café? Vem comer um cadinho de pão de queijo? Mas isso era fruto da minha ignorância, até que eu tomei vergonha na cara e fui procurar o significado da palavra cadinho, que nos remete àquele instrumento utilizado pelos ourives para separar os metais que são aquecidos. Isso e esse é o cadinho. Os metais são elevados a alta temperatura. Então, a palavra crise nos remete também a cadinho. Estamos num grande cadinho depurador. E tenho divulgado bastante e citado quando me convidam para falar uma mensagem recebida por uma médium mineira que eu não posso revelar o nome, apenas a sigla, SC. e essa médium recebeu uma mensagem do espírito Eurípides Barçanufo numa das outras crises pelas quais passou o nosso país. E me recordo de uma frase porque o vocabulário rebuscado me chamou a atenção. E de tudo eu gravei essa frase que reproduzo agora aqui junto a vocês. A terra não é um manau a matroca, não é um navio à deriva. Jesus está no leme, não vamos sossobrar, não vamos naufragar. Eurípides nesta mensagem, através de Dona Sueli, não nos convida a cruzar os braços numa atitude passiva, mas nos convida a manter a sintonia com o alto, para não entrarmos nesta vibe de descrédito, de pessimismo, de amargura, de desânimo, diante das dificuldades econômicas, políticas, pessoais, existenciais, que todos nós, enquanto individualidades e enquanto seres coletivos, estamos vivenciando no país e, de certa forma, no mundo. Então, Léon Denis afirma também, no preâmbulo deste livro que está sendo lançado hoje. Tornou-se evidente a todos os pensadores que as sociedades humanas jamais alcançarão um estado de paz e harmonia através dos meios políticos. Elas o farão antes pela reforma interior e individual, isto é, através de uma educação e de uma preparação moral que melhem a coletividade ao aperfeiçoar cada indivíduo. Léon Denis não desqualifica a política, mas nos faz ver que, se queremos homens éticos no poder e na liderança das diferentes áreas, das diferentes instituições públicas, deveremos nos voltar para a formação das novas gerações. Isso encarece a importância da evangelização infantil-juvenil nos centros espíritas, porque, em muitos momentos, encontramos centros totalmente e exclusivamente voltados para as questões mediúnicas, que, obviamente, reclamam também uma visão pedagógica, porque o médium precisa estudar, precisa educar suas faculdades, mas não devemos perder de vista que, dentre as diferentes facetas de um centro espírita, a mim, particularmente, a que chama mais a atenção é a educativa. É oficina, é templo, é casa da grande família, é hospital, mas, acima de tudo, é uma escola de almas. Daí o espírito Emmanuel afirmar que o centro espírita é a universidade da alma. Porque, no momento em que eu estou dialogando com o espírito, eu estou sendo convidado a vivenciar aquilo que eu exorto ele a fazer. No momento em que, pelo processo da psicofonia ou da psicografia, eu registro uma presença e plasmo esta mensagem no papel, eu sou convidado a educar o meu psiquismo, a educar os meus impulsos para que esse espírito, tendo uma certa expansão e eu lhe oferecendo uma moldura, um molde para o seu conteúdo próprio, original, isso me tipifique como um médium educado. O trabalho assistencial, para ser verdadeiramente libertador, ele precisa ser promocional, ele precisa ser educativo, no sentido mais profundo da palavra educação. Quando pensamos num expositor espírita que fala, seus ouvidos registram primeiro do que o público que lhe ouve, lhe convidando a vivenciar aquilo que ele está também recomendando para os seus ouvintes. O trabalho do passe requer educação da parte do medianeiro, educação alimentar, educação de pensamentos, educação dos impulsos na vida cotidiana. Por isso, a meu ver, o Centro Espírita é uma grande casa de educação. que mereceu do Espírita baiano, radicado na Baixada Fluminense, Leopoldo Machado, um dos grandes divulgadores da doutrina espírita pelo Brasil, uma obra intitulada O Espiritismo é obra de educação, na qual ele aponta os fundamentos que fazem da doutrina espírita essa grande obra pedagógica. E é pedagógica não apenas porque Kardec foi um grande educador, o professor Rivail ou Rivail, não apenas porque foi educado na cidade de Verdun, ou Iverdum, como alguns preferem, por um grande educador suíço chamado Pestalozzi, porque a grande proposta da espiritualidade junto a nós é o desenvolvimento das nossas potências da alma, é o desabrochar das faculdades que trazemos latentes, é a possibilidade de expansão dos nossos horizontes intelectuais, morais, afetivos, relacionais, é assim que nós vamos crescendo de dentro para fora, porque a própria palavra educação tem uma dupla acepção, latina, educare, nutrir, amamentar, educere, extrair de, vir à tona, trazer à luz. O Espiritismo nos oferece, através das obras de Kardec e de Denis, esse duplo sentido. De alguma forma, nos permite um movimento de fora para dentro, de absorção de informações que se misturam aos conhecimentos já armazenados e nos permite um movimento de fora para dentro, numa dinâmica permanente na qual vamos modificando a nossa maneira de pensar, de sentir, de agir e também de nos relacionar. Vamos encontrar ainda Léon Denis na obra Cristianismo e Espiritismo, nos oferecendo uma frase lapidar. O objetivo da vida terrestre não é a felicidade, é a elevação pelo trabalho, pelo estudo e pelo sofrimento. Em uma palavra, é a educação da alma. Nenhum de nós está reencarnado num curso de férias. Nós não viemos no mundo a passeio. Ah, César, mas isso todos nós sabemos, mas às vezes nos esquecemos. E quando Denis fala da importância do sofrimento, não está nos convidando a uma postura asoquista. Obrigado. Não está nos convidando a uma postura de quem se vitima, mas está ressaltando que o sofrimento não apenas tem um caráter reparador, expiacional, provacional, o sofrimento também tem um caráter evolutivo, de despertamento, de fazer vir à tona essas potências da alma que se encontram latentes. Por isso, ele afirma que o objetivo da vida não é a felicidade. A felicidade vem como consequência. Em o livro dos Espíritos encontramos Kardec e a espiritualidade nos afirmando que a felicidade não está na juventude, não está no dinheiro, a felicidade não está na posse da beleza, porque se assim fosse, todas as pessoas abastadas seriam felizes, todas as pessoas jovens estariam regozijando, todas as pessoas muito belas do ponto de vista estético, embora seja relativa essa coisa de beleza, de feiura, do que é belo, do que não é, todas elas seriam pessoas ajustadas, harmonizadas com elas mesmas e no seu círculo de relações. Então a felicidade vem da consciência tranquila. Chico Xavier perguntou a Emmanuel se ele tinha um sinônimo de felicidade. E Emmanuel, de forma muito lúcida, típica da sua envergadura espiritual, disse, Chico, para nós, espíritos esclarecidos, não disse espíritos superiores, felicidade é sinônimo de consciência tranquila. Então se você tem a consciência tranquila, isso já é motivo para que nos sintamos felizes. Portanto, não estamos aqui para sermos felizes a curto prazo, mas a médio e longo prazo. E podemos gozar da felicidade relativa, acessível e possível, dependendo do nosso estilo de vida, dos valores que estejam estruturando a nossa existência. O mesmo Denis nos afirmará, por exemplo, no livro O Grande Enigma. É preciso refazer completamente a educação da juventude. Se quisermos acelerar as vitórias e os progressos do século vindouro, é preciso que tudo em torno dela, homens e coisas, artes e ciências, literatura, tudo lhe fale de grandeza, nobreza, de força, de glória e de beleza. Um grande educador brasileiro já desencarnado e autor de livros também, o professor Paulo Freire, afirmava que antes de uma revolução pela educação, nós precisaríamos de uma revolução na educação. e isso serve para os nossos encontros de evangelização, isso serve para toda esta dinâmica de funcionamento das casas espíritas e não estamos propondo nenhum tipo de radicalismo ou de modismo, mas a gente precisa diversificar as técnicas, a metodologia para que o espiritismo se torne mais palatável, sairmos do hermetismo, deixarmos de ficar conversando apenas sobre o sexo dos anjos e falar numa linguagem que as pessoas entendam, o que não significa nivelar por baixo, mas também há pessoas que nivelam muito por cima e aí acabam falando para si mesmas, numa atitude tipicamente narcísica, a gente precisa comungar, a gente precisa repartir, a gente precisa usar de uma linguagem que não apenas sensibilize, provoque reflexões e convide a uma mudança de comportamento. O espiritismo nos permite, por mais árido que seja o tema, trazê-lo para o cotidiano, seja perispírito, seja êxtase, seja sonambulismo, seja o que for, aí cabe ao trabalhador da área da divulgação tornar esse tema palatável, ilustrar com exemplos cotidianos, mas isso ninguém consegue por osmose. É preciso se dedicar ao estudo perseverante da doutrina, como está posto por Kardec na introdução de O Livro dos Espíritos, regularidade, continuidade e recolhimento. Claro que os romances nos ajudam, mas se nos tivermos exclusivamente e tão somente nos romances, ainda que sejam os belos romances de Vitor Hugo por Divaldo e Zildagama, os belos romances de Emmanuel por Chico Xavier, os belos romances psicografados ou inspirados a Ivone Pereira, nós teremos uma visão fragmentada do Espiritismo. Não nos consta que Leão Deni em algum momento tenha recomendado que esquecêssemos Kardec e nos detivéssemos exclusivamente nas suas obras, porque suas obras são um desdobramento das obras de Allan Kardec, que são as obras do mundo espiritual superior, são as obras inspiradas pelo Cristo, que é o grande médico das almas. Por isso, nós precisamos de uma revolução na educação antes de pensar numa revolução pela educação. Encontraremos também no livro O Problema do Ser, nesse pinçar de trechos sobre educação nas obras de Leão Deni, a seguinte frase é pelo aperfeiçoamento moral e social e pela sólida educação da mulher que a humanidade se há de levantar. vou repetir, porque essa frase até me deixou surpreso, vamos lá, de novo. É pelo aperfeiçoamento moral e social e pela sólida educação da mulher que a humanidade há de se levantar. Claro que há o concurso nosso, masculino, mas venhamos e convenhamos que a colaboração feminina está a anos-luz na nossa frente. Uma amiga me disse uma vez de uma forma jocosa e que já tenho repetido inúmeras vezes, ela disse assim, César, você sabia por que o espírito depois que reencarna como mulher não reencarna mais como homem? Eu falei, mas onde é que está escrito isso? Eu não sabia disso. César, o espírito não regride. Ok. E aí a gente se lembra que Kardec foi criado pela mãe, que muito cedo ele ficou órfão de pai. Aí nós nos recordamos da relação de Pestalozzi com sua mãe e com sua esposa. E nos lembramos da devoção de Leó Deni à sua mãezinha também. Então nós vemos que todos aqueles que reconhecem o valor da mulher se tornam espíritos superiores. Então ainda dá tempo da gente acompanhar essa gente boa, esses espíritos tão evoluídos. não é verdade? Encontraremos também Leó Deni nos afirmando no livro Depois da Morte. Ali sim nós temos não apenas notas esparsas, nós temos Deni e vou pedir aos companheiros da técnica por favor que possam passar o próximo slide. Ali Leó Deni fala claramente da sua visão sobre a educação. E ele vai dizer o seguinte, vamos lá. Para ter uma sociedade nova é preciso homens novos. Por isso a educação desde a infância é de grande importância. Se eu quero uma nova sociedade, se eu quero novos homens, novas mulheres, se eu quero uma juventude sadia, pensando em solidariedade, com senso de empatia, uma juventude crítica, politizada, o caminho se chama educação. E educação desde a infância. Por isso, uma casa que se inspire no pensamento de Leó Deni há que primar pela educação em todos os sentidos. segundo, tão essencial quanto saber ler, escrever e calcular é ensinar a governar-se, a conduzir-se como um ser racional e consciente. É entrar na vida preparado para a luta moral. E, com isso, é com o que menos se ocupa por conta de datas, nomes e fatos. O ensino livresco, o ensino tradicional que valoriza a informação pela informação e não a informação como um instrumentalizador para a vida social, para a vida de relação. Leó Deni frisa a necessidade de se preparar moralmente. Na questão 685-A, nós vamos ver Allan Kardec na nota dessa questão nos falando sobre a importância da educação. Não a educação moral pelos livros. E não me parece que ele desprezasse os bons livros que falam de temas morais, mas que nós não nos circunscrevêssemos, que não nos detivéssemos exclusivamente na moral pelos livros. Porque, segundo Kardec, questão 629 de O Livro dos Espíritos, a moral é a regra do bem proceder. Numa ocasião, ouvindo o professor José Carlos Leal, ele nos deu o significado etimológico da palavra moral. Nos falando que moral vem de mos ou mores, que significa costumes, hábitos. então, quando Kardec diz que é a regra do bem proceder, a moral é a regra do bem proceder, é a regra dos bons hábitos, das boas atitudes, das atitudes corteses. É aquilo que nos faz mais afáveis, mais doces, mais sensíveis com as causas sociais, com as misérias humanas, com as dificuldades. É um processo de mudança de dentro para fora. e é nesse sentido que nós devemos caminhar. Uma nova frase, por favor, ainda em Depois da Morte. Poeril também é a educação oferecida pelos estabelecimentos religiosos, onde a criança é presa ao fanatismo e à superstição, adquirindo ideias equivocadas sobre a vida presente e sobre a vida futura. E aí a gente tem que parar para pensar se no templo religioso que frequentamos, reforçamos também isso, porque, segundo uma companheira do Estado do Espírito Santo, Adalva Silva Sousa, excelente expositora e escritora, muitas vezes nós apenas trocamos a noção de inferno por umbral, a noção de céu por nosso lar ou colônia espiritual, a água abenta pela fluidificada, as promessas aos santos pelas barganhas com os espíritos, e continuamos com a mesma inflexibilidade dogmática, censurando, condenando os nossos companheiros de caminhada, esquecidos de olhar a trave nos nossos próprios olhos. quando o Denis também fala da importância da moral e do cultivo da sensibilidade nas crianças, eu me recordo de um episódio que ocorreu com o meu filho, que já narrei também em outras palestras, em outros momentos. Havia sempre uma jovem morena que abria o portão da escola e, no ano seguinte, passou a ser uma jovem loira e eu, com a minha malícia de homem, perguntei para ele no banco de trás do carro. Filho, você notou que mudou a professora que abre o portão? Era uma professora, fulana de tal, agora é a Beltrana, esperando que ele acompanhasse o meu raciocínio malicioso de homem adulto. E perguntei para ele, filho, ele disse que sim, que tinha notado, qual das duas você acha mais bonita? A loira ou a morena? E ele me respondeu, a mais bonita papai, é a diretora da escola. Aí eu não aguentei. Porque a diretora já tinha uma idade muito avançada, vejam o preconceito, muito avançada, e eu não achava ela tão bonita, embora algumas mulheres em idade avançada, alguns homens em idade avançada são fofos. E ele disse que era a diretora. Eu falei, filho, mas por que a diretora? quase indignado com o menino. E ele disse, porque quando a gente cai e machuca a perna, o joelho, papai, é ela que passa o remédio para a gente ficar bom. é ela que dá um copo com água, que conversa com a gente. E eu tomei um soco na boca do estômago. Eu, com o meu conceito masculino, machista, preconceituoso, e ele me dá de retorno a ideia de que beleza não se mede pelo exterior. beleza é esse acordo entre o conteúdo e a forma, mas é, sobretudo, o conteúdo que faz com que uma pessoa seja bela, o que não significa que venhamos a andar por aí de qualquer maneira, não é mesmo? Mas ele me traz esse conceito. E, para eu não entrar em depressão e voltar para a minha terapia, eu me lembrei, ah, mas eu também estou colaborando para ele desenvolver esse senso estético. Vamos em frente, por favor. Para corrigir-se um caráter difícil, é preciso ter perseverança, firmeza, uma ternura da qual somente o coração de um pai ou de uma mãe é capaz. Se os pais não conseguem, como aqueles que conduzem muitas crianças poderão fazê-lo? É a tal terceirização. Então, eu terceirizo para a escola, eu terceirizo para a evangelização, tem gente que terceiriza até a sua evolução. Você vai ao centro, reza por mim, põe meu nome lá na reunião de vibração, estamos terceirizando a nossa evolução. Quando a responsabilidade é nossa. Se nós não fizermos por nós, o que depende exclusivamente dos nossos esforços e iniciativas, os espíritos não farão, o Cristo não fará. Porque existe o respeito à nossa autonomia, à nossa liberdade de escolha. Seguinte, o afeto demasiado para uma criança está repleto de perigos. Olha que coisa, ele não teve filhos, adorava gatos. no entanto, tinha uma visão acurada e ainda tem sobre educação. A vida terrestre é árdua e é preciso preparar-se para ela. Afeto demasiado. Ele não faz uma advertência ao afeto, mas fala do afeto demasiado. Nesse sentido, o livro citado por Luzia Matias, da madame Clare Balmar, nesse livro, ele nos apresenta o seguinte relato. Nasci na classe dos operários e conheço suas lutas e privações. Meu pai era lapidador de granito, depois se tornou empreiteiro, mas o trabalho faltava muitas vezes e teve que mudar de profissão. Eu mesmo, depois de ter recebido uma instrução sumaríssima, me iniciei como pequeno empregado do comércio e o labor manual não me é estranho. Aos 12 anos, eu já descolava fiança de cobre na casa da moeda de Bordeaux e meus dedos de criança sob o atrito do metal frequentemente se tinginham de sangue. Aos 16 anos, numa fabricação de faianças de tur, eu carregava nas costas os cestos nos dias em que se desenfornava. Aos 20 anos, em uma manufatura de couro, eu carregava os fardos de peles. Quando havia pressa, eu manejava a margarida, pesado utensílio de madeira que serve para amaciar o couro. Obrigado a ganhar meu pão durante o dia, para mim e meus pais consagrava as noites ao estudo a fim de completar minha pequena bagagem de conhecimentos. E desse tempo começou o enfraquecimento prematuro de minha vista. Tanto que, aos 70 anos, ele vai, então, aprender o braile para continuar lendo e prosseguir na sua tarefa de divulgador da doutrina espírita. E, acima de tudo, pelo seu amor aos livros e ao conhecimento. Por isso, esse afeto demasiado amolenta o caráter. É preciso estabelecer noções claras de limites. No entanto, nós pais, que muitas vezes nos culpamos ou pelos equívocos na infância ou pela nossa ausência junto aos filhos, também precisamos aprender a nos perdoar. Porque os bons espíritos sabiam a quem eles iriam confiar esses espíritos que são nossos filhos. Eles, provavelmente, sabiam no lar no qual iriam reencarnar e as peças que eles teriam como pais. Então, que aprendamos também a nos perdoar. Uma ocasião, uma senhora me disse assim, você poderia me dar algumas dicas de como eu poderia educar minha filha? porque eu nem falo com ela de sexo, eu tenho tabu, eu tenho dificuldades, e ela já é quase uma adolescente. Inclusive, quando ela se menstruou, foi meu marido que conversou com ela. Eu falei, meu Deus, até para isso ela tem dificuldade. E ela, então, me pediu uma pequena receita. E aí, pensando nela, e pensando também nos meus tropeços, nos meus acertos e desacertos como pai e como educador, eu disse para ela o seguinte, escrevi o que eu chamei de uma pequena receitinha de bolo, que, obviamente, precisa ser devidamente adequada dependendo dos espíritos que você tenha dentro do teu lar e dependendo, obviamente, das suas limitações e das suas possibilidades de orientar esses seres. Primeiro, não tente se corrigir no seu filho. Entenda que ele é uma individualidade. mas se você é pai e você é mãe, ok, você pode e deve aprender com ele, mas se ele é seu filho, ele veio para aprender com você. Porque, às vezes, em nome dessa ampla e restrita democracia na relação pais e filhos, os filhos se tornam os educadores dos pais e os pais perdendo as rédeas na condução da sua prole. respeite a individualidade, mas não estimule o individualismo. Seja um pai e uma mãe diferente a cada fase do desenvolvimento deles. Um filho recém-nascido precisa de um tipo de pai e de mãe. Um filho em idade escolar de outro tipo de pai e de mãe. Um filho na adolescência contra brochar da sua sexualidade precisa de um outro tipo de pai e de mãe. a espinha dorsal é a mesma, mas a flexibilização precisa existir, senão a gente não consegue acompanhar as necessidades específicas de cada fase do desenvolvimento psicossocial. Sempre que possível, clique com ele. Não se culpe por dizer ou por vê-lo chorar. Analise seu grau de autoexigência, porque podemos transferir isso para os filhos e resolva seus medos. Um pequeno resumo desta breve receita que nós oferecemos para essa senhora. Seguinte. A educação não deve ser mercenária. Não confie em seus filhos a outras pessoas, a não ser que seja extremamente necessário. Valorizem mais sua alma que seu corpo. E, às vezes, queremos resultados imediatos. E nos julgamos maus pais ou que eles sejam maus filhos, porque estamos procedendo à semelhança dos agricultores que plantam legumes e verduras e colhem dali a 30, 40 digas. Quem educa planta árvores que demoram para se tornar árvores adultas. São árvores que demandam mais tempo para incorparem. e essa é a nossa tarefa. Então, é preciso também que, ora, a gente se perdoe e, ora, a gente se exija um pouco mais se estivermos dispersos. Seguinte. Uma educação, ao mesmo tempo, familiar, oferecendo noções sobre crenças espiritualistas e a ciência oferecendo notícias sobre o universo, produziria a transformação social tão desejada. Pode passar, por favor, para a gente começar a finalizar. Todas as feridas morais são a consequência de uma má educação. Há uma frase que diz que, quando se abre uma escola, fecha-se uma cadeia. Depende do tipo de escola. Porque muitos dos que estão à testa dos grandes escândalos possuem canudo universitário. Então, é preciso que, junto a essa educação intelectual, haja uma educação moral. Pestalozzi propunha aquela tríade cabeça, coração e mãos. Falar ao intelecto, falar ao coração, ocupar as mãos e permitir que o coração, junto com o intelecto e as mãos, pudesse agir. Por isso, sempre que ocorria alguma comoção social, alguma tragédia nos arredores do castelo de Verdun, o que Pestalozzi propunha aos seus alunos? Irem conhecer em loco aquela realidade, formularem soluções, dividirem seu alimento, que nem até o espaço da sala de aula, alojamentos com aqueles que possuíam menos. Então, uma educação que sai apenas das noções teóricas do sentido moral e que caminhe para ações práticas. Isso é muito importante. Tem uma amiga que, durante muitos anos, conduzia seu filho, no dia seguinte do seu aniversário, ela só teve um filho, a um abrigo de senhoras e senhores. Esse menino, já muito habilidoso no campo da música, levava um pequeno acordeon e levava pedaços de bolo embrulhados no papel laminado para entregar. Ela fazia a festinha dele com os amigos, ele comemorava, ganhava presentes, e, no dia seguinte, ela propunha, não todos os anos, mas alguns anos, ir com ela a este abrigo. E, lá, ele aprendeu a exercitar o repartir de alegrias, a fazer uma festa diferente com aqueles que tinham menos. O que nos faz lembrar os infortúnios cultos, esta lição maravilhosa que se encontra em o Evangelho segundo o Espiritismo. Dessa maneira, meus irmãos, nós vamos entendendo que a obra de Denis é uma obra eminentemente educativa. Podemos encontrar os quatro pilares da educação para o século XXI, o aprender a conhecer, a fazer, conviver e ser diluídos na obra desse grande apóstolo de Turco. Esse grande amigo e inspirador também do Espírito Eurípides Barçanou, que se converte a partir da leitura da obra Depois da Morte. Leão Denis não está ultrapassado. Na verdade, Leão Denis carece ser descoberto por todos nós. E, descobrindo Denis, descobriremos ou redescobriremos Allan Kardec. E esse é o nosso papel enquanto espíritas. Nunca nos distanciarmos de Allan Kardec. Disse Hermínio Correia Miranda, de Miranda, que se Kardec não deu a última palavra em Espiritismo, a primeira foi ele quem nos deu. E, para recorrermos às demais palavras, precisamos conhecer a palavra primeira. Precisamos nos alfabetizar em Allan Kardec e em Espiritismo. E, para finalizarmos, tendo em vista que Denis é esse grande amigo inspirador, especialmente nos momentos mais delicados, nos momentos mais difíceis pelos quais todos nós estamos sujeitos a passar e, vez por outra, passamos e caímos e levantamos com os joelhos desconjuntados e trópicos. Continuamos a caminhar e a permanecer nas fileiras espíritas e permanecer educando os filhos nas tarefas do centro, na relação conjugal, na relação com os nossos guias. num desses momentos cruciais em que me sentia menor do que sou, uma voz amiga me disse algo assim, que compartilho com vocês, porque todos vocês são pessoas que guardam segredo. A voz me disse assim, Acredito em você, acredito em você, no que pode e sabe fazer, na sinceridade das tuas intenções, na legitimidade do teu suor, na ternura do seu olhar, no seu sorriso amigo e fiel. Acredito em você, ainda quando se contradiz, quando está irado, cansado, amuado, chateado, porque respeito teus instantes de medo, dúvida e dor, quando me revela um pouco do que você ainda é. Acredito em você, no seu entusiasmo vibrante, na sua capacidade de refletir e seguir, quando tudo te convida a desistir. Creio em cada gesto seu e torço por sua vitória na batalha silenciosa que travas consigo. Acredito em você, imperfeito, falível, instável, por isso mesmo belo, humano, sensível. Acredito em você como acredito em Deus e na vida, por tudo que você é, embora quase nada ou muito pouco acredite ser. Acredito em você, acredito em cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos